A eterna busca pela pior avaliação com o mau turista Bater não das notícias mais loucas e dança o pó em na tela Desempregadas alçam novos voos e tentam ser comissárias de bordo Dudu Camargo leva toco de maísa e Pânico leva ele pra balada Os cortes chavosos continuam, e aí qual será o novo penteado de Arícia? Novas contratações na turminha do barulho Colina continua provando que a Panicat Plane puxa a responsa Prontatações na turminha do barulho